Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje trago os recebidos da Maquilada, isso mesmo gente, não fui eu que comprei a Maquilada contactou-me e mandou-me uma caixinha com algumas coisinhas para vos mostrar quem é novo aqui no canal não sabe, mas eu já faço encomendas da Maquilada por volta de 3 anos portanto são muitos anos de gastar muito gravete, muito gravete mas foram encomendas que valeram super a pena porque a Maquilada é um site espanhol para quem não sabe, que envia para todo Portugal e ilhas, acho que agora já envia desculpem, para as ilhas, se bem que o preço de transporte e portos e isso aqui é exorbitante eu isso não concordo. Qualquer forma, nestes 3 anos, a maior parte das encomendas que roubem houve 2, se não me engano 2 ou 3 que não correram tão bem, isto é, ou demoraram muito a entrega ou não recebiam e-mail ou disseram que ainda não tinham enviado pagamento e realmente eu já tinha enviado pagamento, mas dessas 3 nunca mandei nenhum produto que tenha comprado para trás, simplesmente recebi, mas recebi mais tarde. Do resto, normalmente se vocês fizerem, por exemplo, as compras numa segunda-feira, vocês quarta-feira à partida já recebem e demora sempre por volta de 2 dias, dependendo também da hora que vocês fazem a encomenda. Se fizerem ao final do dia, não vão ter muita sorte de receber, por exemplo, se fizerem segunda-feira ao final do dia, não vão ter muita sorte de receber quarta-feira, mas se fizerem, por exemplo, de manhã, antes da hora do almoço, por volta dessa hora, vocês recebem certamente a encomenda. Acho que fazia super sentido e eu fiquei super feliz, pronto, de ter contactado, obviamente, pela Maquilola, não é? Quantas vezes vocês já não me viram vídeos, eu aqui, a Maquilola, se quiseres me patrocinar, não, não é um patrocínio, mas simplesmente enviaram-me para fazer uma colaboração e pronto, eu fiquei toda, pronto, feliz, não é? Como vocês sabem, eu não vou estar aqui a mentir que, ai, fui a comprar, não, foi mesmo a Maquilola que me enviou e desde já obrigada, mas faz todo sentido do meu canal, porque vocês sabem que eu compro muitas coisas na Maquilola e pronto, não interessa, vão-me calar. Eu já tive a pouco a roupa à frente, porque eu não gosto de ver o cabelo de nenhuma forma, desculpem. Vou-vos mostrar os prontos que eles me enviaram, portanto, eu era para... Desculpem, o título, eu sei, meninas e meninos, o título diz Open Box, eu sei, eu sei, mas eu recebi ontem e eu não aguentei, eu tive que abrir e ver tudo, portanto, vai ser uma Open Box, eu vou fingir que isto é uma Open Box, ok? Está a box tipo, assim, fechadinha e agora abri a box de file. Portanto, minha gente, eles mandaram aqui, este produto, que é... Desculpa, eu não me peidei, juro, foi aqui a porcaria da caixa. Este pack de sombras da GOSH, que é Nine Shades Shadow Collection, To Be Cool in Copenhagen, que são matte, portanto, aqui a embalagem. Depois, digam-me se já têm, assim, algum destes produtos, se são bons, porque eu não experimentei. É que nem swatch fiz. Por acaso, gostei bastante das cores, não sei a... Pronto, se é a pigmentação, porque eu não fiz o... mas as cores são fixe, a pigmentação, não sei. Parece-me boa, não é nada. E o preto aqui. A pigmentação até me parece bastante bem, vocês conseguem ver? Vou fazer aqui um suatozito. Ah! São um bocadinho farinhentas, não é farinhentas? Esfarelam. Esfarelam imenso. Ui. Vocês conseguem ver aqui? Esfarela imenso. Portanto, vou ter... Quando utilizar isto, quando testar, vou ter que ter muito cuidado mesmo, porque elas esfarelam imenso. Outro produto que eles me enviaram foi este Lip Paint Matte, da L'Oreal. Que eu este já fiz um pequeno swatch. Primeiro, cheira super bem. A cor é bonita. Cheira super bem, só que eu pensava que era tipo uma cena matte. Estão a ver? Ah! Ah, não coisou. Ah! Ah, não coisou. Cheira tipo a amoras, não sei. Só que assim, isto não é um batom líquido matte. Isto é um Lip Paint Matte. Supostamente, isto deve... Ahm... Como é que eu ia dizer? Estão a ver? Ele não é muito certo. Isto basicamente deve deixar um tonzinho, tipo tinge. Era isto que eu ia falar, que não me estava a encontrar a palavra. Isto deve tingir os lábios. Ainda não testei, mas vou testar. Apesar de vocês saberem que eu gosto de batons matte, mesmo matte. Mas vou querer testar para ver como é que... O cheiro é maravilhoso. Outra coisa que eles me enviaram e que eu fiquei super feliz foi este gel purificante. Argilas puras, da L'Oreal. Que eu acho que tem muito a ver também com o outro. Com aqueles boiões, sabem? Máscara. Mas este é para lavar o rosto de argila pura. Diz que limpa, purifica, reduz o excesso de sebo. É para ser usado... Ah, tem 3 argilas puras e eucalipto. E é para ser usado diariamente. E tem 150 ml. Ele é super grande. A única questão é que por enquanto eu não vou poder usar, enquanto a minha pele estiver com bastante acne. Como vocês viram no vídeo anterior. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo anterior, que foi super engraçado. A minha namorada narrar a minha maquiagem. Portanto, se vocês não viram, eu vou deixar aqui alguns para vocês verem. Portanto... Ah, perdi-me. O que é que eu ia dizer? Ah, eu estou a fazer um tratamento com produtos naturais. Portanto, eu não posso usar nada assim por aí além. A questão é que isto, quando a minha pele melhorar, eu vou querer mesmo deixar isto. Eu fiquei super feliz. De qualquer forma, preço e o sítio, entre aspas, o local exato onde vocês carregam. No linkzinho, vai dar logo para esta máscara de argila. Está aqui em baixo, na caixa de descrição. Outro produto que eu recebi da Maquilada foi esta de Cheeky Trio. Acho que é assim que se diz. Que é um bronzer, um blush e um highlighter da W7. Mal visto, lembrei-me logo da nova coleção da Too Faced. Não é? Da Peach Collection. Collection? Ah pá, não sei dizer. Da Peach Collection. Como é que se diz? É Peach? É Peach? Não é? Peach. Peach Collection. Peach Palette. Peach. Eu mal visto, lembrei-me logo da Peach Collection da Too Faced. Portanto, tem um bronzer, como eu já vos disse, um blush e não sei o que. A embalagem é até fofa. Normalmente, eu acho que a W7, basicamente, imita, entre aspas, imita mesmo, não é entre aspas, outras marcas. Tinha assim uma película e tem aqui os três de discurso. Eu já fiz aqui swatches na mão porque eu pensava que estava a filmar e não estava. O único que eu gostei mesmo, como vocês conseguem ver, é o blush. O resto está aqui o bronzer, ui, está aqui o bronzer aqui em baixo e o highlighter, que sinceramente, não me convenceu. Eu posso meter outra vez no dedo para vocês verem. Estão aqui os três e não convencem. Mas eu posso testar e depois também posso vos dar a minha opinião. Não digo fazer uma review porque isto não vale a pena, mas posso vos mostrar e dizer a minha opinião sobre este produtinho aqui. Outra coisa que eu recebi que eu fiquei super feliz, que eu pensei, oh meu Deus! Foi esta Jelly Makeup Sponge que isto está a bater imenso e na internet está toda a gente maluco. Com esta esponja, é Leather Brush Tools. Isto não é bem uma esponja, mas pronto. Isto parece uma calcena de calçado. Eu tentei abrir há pouco, isto para abrir é um bocadinho complicado. Passado meia hora, aqui estou eu. Ai, é mesmo estranho isto. Ai, que estranho. A textura. Está aqui a dita cuja. Assim, a textura é mesmo, estão a ver? Mesmo estranha. Não sei. Deve ser mesmo estranho colocar maquiagem com isto. Mas pronto, se vocês quiserem que eu faça uma review de alguma base, ou uma review, digo, desta esponjinha, vocês digam-me, porque pronto, também tenho curiosidade, apesar de já haver tantas na net que eu acho que não vou fazer diferença nenhuma, sinceramente. Mas pronto, é engraçado. Isto parece aquelas cenas anti-stress. E o último produto que eu recebi, que eu fiquei super feliz, é este Cotton Candy Fragrance Body Spray, que é da Body Fantasy, isso que eu nunca tinha ouvido falar. Mas faz-me muito lembrar aqueles da Vitória Secrets. Eu nunca tive nenhum, não é? Mas pronto, a pessoa fez o que faz lembrar. Mas acho que a embalagem e tudo. E tem assim, uma coisinha. E cheira tão bem. Gente, eu adoro coisinhas de cheirinho para ter na mala já, para dar o fresh, vocês sabem. Então, meter isto assim, um cheirinho algodão doce, ficou assim docinha, estão a ver? Isto cheira super bem e eu tive, por curiosidade, vocês, como já vos disse, vão ter todos os preços aqui no site, mas isto eu estive a ver e só custou 2,99€. Cheira super bem. E eu ontem à noite já me tive a enfrescar com isto, se algo seja. E cheirava, tipo, eu mal recebi, eu gosto logo de abrir e de cheirar e de colocar e não sei o quê. Mas cheira super bem. E pronto, fiquei super feliz com este menininho. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever, colocar o like e seguir-me nas redes sociais, tanto no Facebook, aqui, como também aqui no Instagram. Portanto, um beijo muito, muito, muito grande. Muito obrigada por estarem aqui sempre comigo, bem pertinho, aqui no meu coração. Um beijo muito grande. Vemos-nos no próximo vídeo.